Olá, queridos, a paz do Rio Jesus, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje nós vamos falar sobre as provisões do deserto. Antes de começar esse vídeo, já se inscreve no meu canal, se você gostar do vídeo, curte, comenta e compartilha. Os links das minhas redes sociais, blog, facebook e instagram estão abaixo na descrição desse vídeo. Eu sei que vocês repararam no meu novo cabelo, mas esse daqui é o aplique que eu sempre usei e eu apenas descolori as pontas dele. Então, gente, esse é o meu novo visual, eu gostei bastante. Estou bem feliz com esse visual e eu quero mostrar pra vocês também o meu troféu do Prêmio Destaques, que eu fui eleita por vocês como a melhor youtuber do Alto Tietê do ano de 2019 e 2020. Então, gente, olha aqui, que prêmio lindo, Prêmio Destaques 2019, categoria melhor youtuber. Então, eu estou muito feliz, isso daqui é pra glória de Deus. Eu tive 30 mil votos de 54 mil votos, eu tive 30 mil votos, ou seja, realmente foram muitos votos mesmo. E esse prêmio aqui, primeiramente, é de Jesus, depois de vocês. Amém? Então, gente, isso daqui é apenas uma recompensa de todo o meu esforço, porque vocês, mais do que ninguém, até mesmo mais do que minha própria família, vocês sabem tudo que eu passei pra chegar até aqui, porque vocês me assistem, vocês me acompanham. E o vídeo de hoje eu quero dividir com vocês sobre o deserto. Eu, Daniele, eu não estou mais em deserto, eu não posso ser hipócrita e falar pra vocês que eu vivo no mesmo deserto que um dia eu vivi, mas eu tenho autonomia e autoridade pra falar do deserto, porque eu passei por lá. E eu prego realidade pra vocês, e eu sei que muitos de vocês que me assistem, a vida financeira de vocês, muitas das vezes, não é da maneira que você sempre sonhou, não é da maneira que Deus um dia te prometeu, mas eu quero te dizer que Deus, Ele é Deus de promessa. E o que Deus promete, Ele cumpre, porém, tudo tem o tempo certo. Muitas vezes nós, quando nós estamos em um deserto, nós não conseguimos entender o propósito de Deus nas nossas vidas. Na palavra do Senhor em Deuteronômio, diz que Deus, Ele, nos coloca no deserto para provar o nosso coração. Ou seja, Deus, Ele é Deus que nos prova, nos testa, porque Deus, Ele quer conhecer o caráter do ser humano, até onde Ele vai em relação à bondade ou à maldade. porque Deus, de Deus não se zomba. Deus, Ele não vai abençoar uma pessoa sem motivos, Ele quer ver se a pessoa realmente estará preparada para receber aquilo que Ele tem pra vida dela. E o deserto, Ele prepara essa pessoa pra que futuramente essa pessoa não venha se corromper com a vitória. Eu conheço muitas pessoas que, quando recebem bênçãos, saem da presença de Deus, vazam. Gente, tem muita, tem muita gente. Deus já está acostumado com isso, isso nunca vai mudar. Na Bíblia diz que haviam dez leprosos, dez leprosos, e só um voltou pra agradecer Jesus. Muitas pessoas vão pra igreja só pra receber milagre. Muitas pessoas vão pra igreja só pra receber bênção, pra receber casa, carro, marido. Mas depois que recebe, vaza. Até mesmo uma cura, sabe? Uma cura de um câncer, uma cura de uma doença. Pra vencer uma causa na justiça. Aí depois que Deus dá vitória, a pessoa simplesmente vaza. Então, gente, de Deus não se zomba. A Deus ninguém engana. Então, por isso que na palavra do Senhor diz, eu te coloquei no deserto. Para provar o teu coração. Para ver o que tinha em teu coração. Então, gente, o que eu quero dizer pra vocês, que deserto não é lugar de prosperidade. Deserto não é lugar de multiplicação. Deserto não é lugar de enriquecer. Então, muitas pessoas estão no deserto. E querem prosperar no deserto. E Deus não trabalha dessa maneira. No deserto, se vive de maná. Se vive do necessário. E qual é a maior prova disso? Na Bíblia diz que Deus, quando colocou o povo de Israel, que saiu do Egito, rumo a Canaã, Deus estava ali provando a fidelidade dele com aquele povo. Mostrando pra aquele povo, eu vou cuidar de vocês. Vocês não precisam do Egito. Vocês não precisam nem mesmo de Canaã. Eu provo pra vocês que eu, Deus, sou tudo que vocês precisam. Porque no deserto, eu trago alimento, eu trago água, sombra. As roupas de vocês não vão se gastar. Eu sou tudo que vocês precisam. Então, no deserto, o Senhor nos prova, mas Ele não nos desampara. Morrer no deserto, você não vai. Um cristão, quando ele é colocado no deserto pelo próprio Deus, não é pra morte. É simplesmente um treinamento, um aprendizado, uma lapidação. E, eu, Daniela, o que eu aprendi com isso? Que deserto não é lugar de prosperar. Então, tem muita gente que se revolta contra Deus. Tem muita gente que não aceita continuar no deserto. Cara, você tá lutando contra Deus. Entendeu? Você vai espernear pra quem? Se Deus tá vendo que você tá no deserto, se você ainda não saiu do deserto, é porque Deus ainda quer te ensinar muitas coisas. E, na palavra do Senhor, diz que muitas das pessoas que estavam no deserto murmuravam, murmuravam e murmuravam. Mas, Deus mandava maná, Deus mandava água, Deus mandava sombra, Deus mandava as roupas que não se gastavam. Eles tinham tudo o que eles precisavam. Mas, eles murmuravam, murmuravam, murmuravam. E, uma pessoa que murmura quando tem o necessário, mesmo que um dia ela tenha muito, mesmo que um dia ela transborde de bênçãos, ela vai continuar murmurando. Porque a reclamação, a murmuração, é um câncer que precisa ser curado nessa pessoa. E essa pessoa, ela é curada no deserto. Deus, ele não coloca pessoas feridas em Canaã. Em Canaã, na promessa, no tempo da promessa, as pessoas têm que estar curadas e preparadas para desfrutar daquilo que Deus prometeu. Para viver, de fato, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, existem muitas pessoas que estão no deserto, que estão feridas, machucadas, cheias de câncer. Deus está tratando, Deus está curando, está lapidando. E, muitas vezes, o processo de libertação, de cura, leva tempo. E as pessoas não aceitam o tempo de Deus. Que é tudo na hora delas, que é tudo no tempo delas. E com Deus não é assim que funciona. Deus, ele não se deixa manipular. É a vontade dele, ponto final, e acabou. E quem vai mudar? E quem vai impedir Deus de fazer aquilo que ele quer? Ou você aceita ou você cai fora. Se você realmente quer viver a promessa de Deus, você se submete ao processo dele. Só que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E tudo que Deus faz é para o teu próprio bem. Só que Deus, ele não se deixa chantagear. Então, se você ainda está no deserto, é porque Deus sabe que você suporta. Sim! Tem muita gente que odeia essa frase, mas está na Bíblia. Então, cara, se você realmente quer desfrutar da promessa de Deus, se Deus te prometeu algo e isso ainda não aconteceu, é porque você ainda não está pronto para receber. Realidade, é confronto, dói? Eu estou ligada que dói. Porque eu mesma, a Daniela, muitas vezes no meu deserto eu chorava, eu esperneava, eu reclamava, eu brigava com Deus, eu não aceitava aquela situação, porque eu, na minha concepção, no meu entendimento, eu já estava pronta. Entendeu? Então, no meu entendimento humano, eu queria dizer para Deus o tempo certo. Deus é hoje, eu estou pronto. E Deus olhava e falava, não, não é hoje. Não é hoje, vai demorar ainda. Aquieta aí e confia. Sou eu que estou no comando, não sou? Não sou eu o teu Senhor? Não sou eu o teu Deus? Então, por que você está querendo me dar ordens? Não é que seja feita a tua vontade? Estou fazendo a minha vontade. Então, aceite e espere no meu tempo, porque eu estou no comando. Então, durante o meu deserto, eu lembro que a minha vida simplesmente não prosperava. Eu era dizimista no deserto. Eu era dizimista no deserto. Eu era fiel ao Senhor no deserto. Eu vivia em santidade no deserto. Eu perdoava no deserto. Eu orava pelos meus inimigos no deserto. Eu me sacrificava e renunciava, e me dedicava, e pregava, e orava no deserto. Deserto. Deserto é deserto. A prosperidade vem na promessa. Então, se a prosperidade, e eu não digo prosperidade financeira, eu digo prosperidade em quesito realização de promessa. Se ainda não aconteceu, é porque não chegou o tempo. Deus, ele não é mentiroso. E as coisas de Deus, quando Deus faz, quando chega o tempo da promessa, não é inferno que impeça. Ele simplesmente estrala os dedos, e assim é. Ele é o Deus do haja. Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele faz aquilo que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer, e ninguém vai o impedir. Então, eu, Daniele, olhando pra minha vida, tudo que eu já passei, eu entendi. Que promessa é promessa, e deserto é deserto. Então, não queira. Não queira viver os frutos da promessa no teu deserto, porque você ainda não entrou na promessa, cara. Passa pelo deserto, faz a tua parte, vive do maná, faça a tua parte, obedeça a Deus, obedeça as direções, ore, jejue, dizime, perdoe, olhe pelos teus inimigos, faça a tua parte, não murmure no deserto. Eu sei, é difícil. Eu sei, eu mesma murmurava, eu mesma reclamava, não sou hipócrita, não. Mas hoje, eu entrei na promessa. E hoje, eu entendi, porque, gente, muitas coisas na vida, você só vai entender lá na frente, o que você tá passando hoje. E eu, Daniele, eu tô aqui pra dizer pra vocês, o que antes eu não entendia. Mas quando chegou o tempo da promessa na minha vida, eu simplesmente comecei a prosperar. Eu morava em uma casa, já tem muitos vídeos que eu falo sobre isso. Eu morava em uma casa, que por mais que eu trabalhasse, por mais que eu me esforçasse, ela não prosperava, eu não tinha nada. Era uma miséria atrás de miséria, miséria atrás de miséria. Nossa! Eu não tava em pecado, tinha maldição sobre mim. Na palavra do Senhor diz que Jesus, ele quebra toda maldição que está sobre as nossas vidas a partir do momento que você o aceita. Então, gente, deserto é deserto. O que eu quero dizer pra vocês é, não queira prosperar no deserto, porque isso não vai acontecer. A prosperidade vem quando o tempo da promessa chegar na tua vida. E se ainda não aconteceu, se você tá no deserto e não prosperou, é porque ainda não chegou o tempo da promessa de Deus na tua vida. Amém? Eu digo isso por experiência própria. E que esse vídeo edifique a fé de vocês em nome de Jesus. Beijos à paz. Amo vocês. Que Deus os abençoe. Vou finalizar com uma oração. Senhor Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e da vida, eu me coloco na tua presença, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Deus, em nome de Jesus, eu coloco diante de ti a vida dessa alma, dessa pessoa que está me assistindo nesse momento. Pai, eu peço a tua misericórdia, o teu sangue sobre ela, e eu peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor a fortaleça nesse deserto. Que o Senhor, Deus, em nome de Jesus, envia o teu maná, envia a tua provisão diária. Deus, em nome de Jesus, que não venha a faltar pão, que não venha a faltar água, que não venha a faltar um teto, que não venha a faltar, Deus, necessidades básicas, para a vida dessa pessoa, que não venha a faltar, Deus, quesitos, que não venha a faltar ferramentas, para ela sobreviver. Porque deserto é lugar de sobreviventes. Papai, não permita que essa pessoa morra no deserto, em nome de Jesus. E eu peço, Deus amado, Deus Santo, que o Senhor continue a trabalhar, continue a lapidar, continue a curar, continue a libertar, e prepara, Deus, prepara essa pessoa, para usufruir da promessa, dos teus sonhos, que são maiores e melhores. Prepara, Deus, prepara essa pessoa, em todas as áreas da vida dela, emocional, espiritual, física, psicológica, mental, prepara, Deus, prepara essa pessoa no deserto, lapida, treina, treina, Deus, em nome de Jesus, para que quando a vitória venha, para que quando a bênção chegar, Senhor, em nome de Jesus, que essa pessoa não venha se corromper, que ela não venha se perder, e que ela entenda, e que ela, papai, reconheça que o Senhor sempre esteve com ela no deserto, e que ela entenda, papai, que mesmo na promessa, o Senhor continuará sendo tudo, que ela precisa, em nome de Jesus. Amém. E que esse vídeo edifique a fé de vocês, em nome de Jesus, beijos da paz, Amo vocês, que Deus os abençoe. Amém.